A pandemia é uma epidemia de grandes proporções que atinge diversos países simultaneamente por conta de um grande número de pessoas suscetíveis à infecção por um novo subtipo viral. Para a eclosão de uma pandemia, é necessário o surgimento de uma nova cepa do vírus da influenza A, H1N1, que foi identificado pela primeira vez no México. O influenza é o vírus da gripe, que tem vários subtipos e hospedeiros. Os reservatórios conhecidos do vírus na natureza são as aves, os suínos, os equinos, as focas e o homem. Em geral, a transmissão ocorre dentro da mesma espécie, exceto no caso do porco, cujas células têm receptores para os vírus humanos e aviários. A doença é causada pelo vírus influenza A, H1N1, que passou a se propagar de pessoa para pessoa, principalmente por meio de tosse, espirro ou de secreções respiratórias de pessoas infectadas. A transmissão acontece a partir de pessoas com a doença manifesta e de pessoas infectadas, porém assintomáticos. Também pode haver transmissão por meio das mãos ou outras superfícies contaminadas. Os subtipos dos vírus influenza A são definidos pela combinação das suas proteínas de superfície. Existem 16 tipos de proteínas HA, H1 a H16 e 9NA, N1 a N9. A função da HA é facilitar a entrada do vírus na célula e a da N9 é facilitar a sua saída após a replicação viral. Os vírus influenza A podem sofrer alterações em sua estrutura genética, o que motiva a existência de diversos subtipos. Por ser um novo vírus H1N1, para o qual os seres humanos ainda não desenvolveram anticorpos, a influenza A H1N1 ataca com mais facilidade o homem. Os vírus são eliminados em meio às gotículas de secreções das vias respiratórias de uma pessoa infectada, ao falar, espirrar ou tossir. E as mãos cumprem um papel importante na propagação destes vírus, quando colocamos a mão na boca, nos olhos ou no nariz, após contato com superfícies contaminadas. Uma atitude simples e que ajuda a impedir a propagação do vírus influenza A H1N1 é sempre utilizar um lenço descartável quando tossir ou espirrar. Após o uso, estes lenços devem ser descartados. Todas as pessoas, independente do diagnóstico ou suspeita de infecção, devem fazer a correta higienização das mãos, para evitar a disseminação de doenças. Assista no site da Anvisa o vídeo sobre higienização das mãos.